Transcrição e Legendas Pedro Negri Penezi, Gabriel Penezi, camisa 77, depois de um bombardeio do Jackson Samurai A bola sobra para ele, que manda profundo no gol, um chute resta em Ninho Da CBF, 5x3, jogando fora de casa, olha aí o vacilo, chute do Penezi Gol do Jorri Vili Pé esquerdo, toca na ponta, dividida do Genaro, manda para a área, desvio Gol do Jorri Vili Duas defesas né, você está em evento que teve aí o goleiro E o chute que veio do Vitor para o gol Gol do Minas Vitor A bola lançada da esquerda para a direita, ele pega de primeira O chute, o traço profundo no gol Vitor, diminui para o Minas Três para o Jorri Vili, um para o Minas Pé esquerdo, calibrado do Jackson Pro gol Gol do Jorri Vili Jackson Cobrança perfeita, canto direito alto Saiu o goleiro Anderson, tentou crescer para cima dele Mas não deu certo Jackson 4 para o Jorri Vili, um para o Minas Camisa 2, pé esquerdo, pro gol Gol Jackson Samurai é o nome dele Camisa 2 do Jorri Vili Jackson deixa na rede de novo Camisa 2 do Jorri Vili Camisa 2 do Jorri Vili Camisa 2 do Jorri Vili Camisa 2 do Jorri Vili